Olá, bem-vindo ao preparatório para a prova de inglês da SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Nós temos um preparatório que vai fazer você gabaritar as provas para o ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras, responsável pela formação do oficial combatente do Exército. Todo concurseiro sabe que no mundo dos concursos públicos, detalhes fazem toda a diferença na busca pela aprovação. E como especialista em inglês para concursos públicos, eu sei que essa prova lhe preocupa bastante. E que pode colocar todo o resto a perder. A boa notícia é que eu tenho a solução para você dominar todo o conteúdo de inglês do edital da SpaceX. Digo isso com propriedade, pois há mais de duas décadas, eu ajudo pessoas a passarem em suas provas de inglês de concursos públicos, os mais variados, e me especializei em carreiras militares. Eu posso lhe garantir que você não precisa saber falar inglês para gabaritar a prova de inglês da SpaceX. Veja os principais benefícios de passar para a prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras. Formação de qualidade. A AMAN é uma instituição de ensino superior militar que existe desde 1792 e atua na formação de oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Ela oferece diversas formações para os quadros do Exército, como o curso de formação de oficiais das armas, do quadro de material bélico ou do serviço de inteligência. Desenvolvimento de habilidades. O treinamento na SpaceX tem como objetivo desenvolver habilidades de liderança, disciplina, aptidão física e excelência acadêmica dos cadetes. Ele fornece uma base sólida para as suas futuras carreiras militares no Exército Brasileiro. Benefícios financeiros. Bem, além dos salários vantajosos, o candidato recebe bolsa-auxílio enquanto é aluno de uma escola preparatória de oficiais. Uma dessas escolas preparatórias é a SpaceX, que disponibiliza bolsa-auxílio para o aluno. Os alunos da escola preparatória de cadetes do Exército recebem uma bolsa-auxílio de R$ 1.044 durante o curso. Após a conclusão do curso, os profissionais passam a receber um salário de R$ 6.993. Apoio integral ao aluno. O aluno também recebe moradia e alojamento militar com infraestrutura do Exército para permanecer na SpaceX por tempo integral, além de auxílio médico e auxílio odontológico. Alimentação no local, auxílio psicológico e R$ 1.044 de bolsa-auxílio durante o ano, antes de ir para a mão. Muito legal, certo? Mas vale lembrar de uma coisa muito importante. Não existe atalho para o sucesso nos concursos públicos. O que existe é trabalho sério. Com a minha experiência e com esforços conjuntos, nós vamos garantir o seu êxito na prova de inglês, como já fiz com milhares de outros alunos ao longo da minha carreira como professor de concursos públicos. O foco é naquilo que de fato eu sei fazer, você gabaritar a prova de inglês. Quem já me conhece sabe que sou figurinha carimbada no mundo dos concursos públicos e eu não brinco em serviço. Ao longo dos anos, eu desenvolvi uma metodologia própria baseada em uma compilação de tudo que eu venho vivenciando no mundo das provas de inglês de concursos públicos. Depois de tanto tempo trabalhando com isso ininterruptamente, eu adquiri o entendimento de como cada banca elabora as suas provas e quais os assuntos mais cobrados em cada uma delas. E considerando que a prova de inglês da SpaceX é uma prova muito exigente, eu tenho pressa de lhe passar tudo o quanto antes para que você tenha o melhor preparo e possa fazer parte do meu hall de alunos que gabaritam as provas. Isso mesmo, o seu sucesso me interessa, pois eu sou um colecionador de gabaritadores de provas de inglês. Por isso, preparei um curso com uma matriz focada somente nos conteúdos que realmente caem na prova. Possuímos uma plataforma intuitiva, fácil de usar, com uma matriz de aulas teóricas gravadas e exercícios de fixação para você praticar e aprimorar o que aprendeu. Sabe-se que a prática é essencial para a consolidação do conhecimento. E agora, o melhor de tudo, somos os únicos a oferecer aulas semanais online, ao vivo, de correção de provas anteriores como parte do curso. Nelas, você poderá tirar as suas dúvidas, receber feedback personalizado e se preparar de uma forma eficiente. E é nesse momento que a aprovação toma forma. Nós ensinamos, de fato, o passo a passo, desde o zero, a resolver uma prova de concurso público. Tudo de maneira gradual. Vamos acabar com o fantasma da prova de inglês com o nosso preparatório para a SpaceX. O edital está aberto e o tempo está correndo. Vai deixar o seu concorrente sair na frente? Conquiste a sua aprovação superando a disciplina que mais elimina concorrentes nas provas. E torne-se o concorrente que você mais teme. Gabarite à sua prova de inglês.